Olá pessoal e bem-vindos hoje a esse tópico sobre liga neutra. Então, hoje iremos falando desses carboidratos, não só carboidrato, veremos que, digamos, quando a gente compra uma liga neutra já pronta, temos além de carboidratos, sobretudo carboidratos, mas teremos também outros tipos de ingredientes. Normalmente é chamada de liga neutra um produto em pó que vai mais ou menos de uma dosagem de 3 gramas por kg até 10 gramas por kg. O que acontece? Que quando se usa 30, 50, 100, 150 vira aquela que é chamada uma base em pó, ou seja, naquele caso teremos, além da parte da liga neutra, também teremos outros carboidratos, como por exemplo açúcares tipo dextrose, às vezes teremos gordura em pó, às vezes teremos proteínas, leite em pó desnatada, ou nas bases já pronta. Mas uma liga neutra normalmente, repito, é formada por, digamos, um mix de estabilizantes, ok? E normalmente temos também um emulsificante, ok? Digamos que esses são os dois ingredientes bases de uma liga neutra. Depois veremos que na realidade existem liga neutra para fruta, liga neutra para creme. Por quê? Porque dependendo se vamos fazer um sorbet, ou se vamos fazer um creme, que depois veremos que podemos até fazer um sorbet de chocolate, por exemplo, um sorbet de pistache, naquele caso usaremos a liga neutra para creme. Veremos qual será a diferença entre uma liga neutra para fruta e uma liga neutra para creme. Depois, dependendo, repito, vai de 3 a 10 gramas por quilo de sorbet, isso normalmente está escrito na embalagem. Agora, dependendo da concentração que a gente colocará, essa liga será mais ou menos pura. O que quer dizer? Quando falamos de uma liga que se usa 3 gramas por quilo, será uma liga pura, ou seja, dentro da composição dela terá somente os estabilizantes e, às vezes, também um emulsificante. À vezes, por quê? Porque normalmente quando tem um emulsificante, para ser pura, já vamos para 5 gramas por quilo. Depois veremos que tem determinados tipos de liga neutra, que são 5 a 6 a 8 a 10 gramas por quilo, que são, podemos dizer, cortadas, cortadas com outra materia prima, que normalmente é dextrose, às vezes é maltodestrina e às vezes pode ser inulina, ou seja, são cortadas com outro tipo de carboidrato que, digamos, geralmente baixa um pouco o preço da liga neutra. Mas lembre-se que a parte importante é sempre a concentração de estabilizantes e emulsificantes. Ok? Agora, o que é um estabilizante? Normalmente, se vamos ver os ingredientes da nossa liga neutra, veremos que dentro tem, se lá, goma tara, goma guar, pode ter farinha de alfarroba, aqui no Brasil é difícil, a menos que não é um produto importado da Itália, porque alfarroba não é um produto típico da América Latina, é mais um produto típico do Mediterrâneo, então aqui é bastante cara. Veremos que às vezes tem uma xantana, carbossi metilcelulosa, caragena, são vários tipos. Primeiro, mesmo que tenha nomes estranhos particulares, estamos falando de produtos naturais, não tem nada que não seja natural, innatural daí dentro. Algunos produtos vêm de algas marinas, alguns produtos vêm dessa planta que é uma leguminácea, praticamente tipo um feijão. Por exemplo, na Itália, a gente usa bastante farinha de alfarroba que, digamos, a planta se chama alfarrobo. O alfarrobo é praticamente essa planta que cria essas legumináceas tipo feijão, que depois, através das sementes dessa leguminácea, se essiccam, se trituram e viram essa farinha que tem essas características. Mesmo, repito, com nomes muito estranhos, carbossi metilcelulosa, a palavra mesmo fala, celulosa vem de árvores, de plantas, de folhas, goma xantana, goma xantana é praticamente uma transformação da saccarose através de uma, podemos dizer, de uma bactéria, chamamos de bactéria, que se chama xantomas, através dessa bactéria que acontece, é um pouco como quando se cria o yogurte, o yogurte como se cria? Uma bactéria vai comendo a lactose como produto de descarto, cria ácido láctico, aos poucos vai ácido 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 ácido, onde essas bactéria não conseguem mais viver. E aí